Olá, mina são? Alguém aqui desse carro? Olha só onde eu estou, olha que lugar lindo, gente. Olha que bosque maravilhoso. Hoje está um calor, mas aqui está fresquinho, bem gostoso. Pessoal, eu estou aqui hoje a pedido de um inscrito, André Koroichi. Ele pediu que eu falasse os detalhes da moto, tá? Essa moto aqui, ela é uma Yamaha Phaser 250. Eu acredito que no Brasil é bastante comum esse tipo de moto. Ela faz mais ou menos 28, 30 quilômetros por litro. Esse dia eu fui até Fukui, eu andei mais ou menos 400 quilômetros com um tanque cheio. Ainda sobrou gasolina, ou seja, mais ou menos 14 litros que cabem no tanque. O ano dela é 2018. O preço dela hoje no Japão, atualmente com a cotação do dólar, está saindo na faixa de 1.800 a 1.900 dólares. Em iens, 250 mil iens. Esse modelo de moto. Eu ainda não vi a Phaser nova, quanto que está custando. Pessoal, eu quero falar algo curioso sobre essa moto aqui no Japão. Apesar de ela ser uma Phaser Yamaha, marca japonesa, ela não foi fabricada no Japão. Essa moto aqui, ela não vende aqui no Japão. Ela veio da Indonésia. Ou seja, não é moto fabricada dentro do Japão. Por não ser uma moto fabricada dentro do Japão, e ela não tem comércio aqui dentro, ela não é considerada uma moto japonesa, embora a marca dela seja Yamaha. Eu aprendo com isso, gente, que até as motos aqui no Japão sofrem preconceito. Só porque ela não foi fabricada no Japão, ela não é considerada uma marca japonesa. Vocês acreditam? Muita discriminação. Deus do céu, até as motos sofrem com discriminação. Gente, brincadeira à parte, mas tem um pouquinho de verdade nisso, né? Então, eu quero dizer que ela é uma moto muito econômica. Ela é muito econômica. É uma moto muito dinâmica para pilotar. Ela é uma moto naked. O sistema de pilotagem dela é perfeito, principalmente para iniciante. Ela é uma moto muito leve, mais ou menos 130 quilos. É uma moto, gente, que para usar no centro urbano, ela é perfeita. Muito fácil de pilotar essa moto. Essa é a Yamaha Phaser. Ela é um cilindro só. Ela não é freio ABS. É uma moto para você aí estar usando na cidade tranquilamente. A rapaziada aqui no Japão, eles gostam muito de usar esse estilo de moto, por ela ser naked, leve, para eles poderem ir para as montanhas. Segundo eles, ela é ótima para a montanha. Por ser super leve, né, gente? A aerodinâmica dela é muito boa. Então, está aí, André. E para vocês que estão assistindo, essa é a minha motoca. Foi o começo de tudo. Foi com ela que eu comecei. Antes eu não pilotava nem cinquentinha. Mas ainda não é a moto que eu quero. Eu quero a MT 250, modelo 2023. O que eu quero é a MT? Ela é mais encorpada. O tanque dela é maior. O banco dela é muito confortável. Essa moto para a garupa, ela é horrível. E outra coisa também, gente. Não o banco dela. Se você pilota por muitas horas, você vai sentir dor aí na poupança. Entendeu? Então, eu vi a MT 250 lá no show de moto. Eu amei. Amei. É muito bonita. O design dela está lindo. A rabeta dela está linda. O jeito de pilotagem também está muito bom. O banco bem confortável. No Japão, tem a família da Yamaha MT. Que começa pela MT 250. Aí vem MT 03. E assim por diante. E todos conhecem muito bem a MT 0709. Que é muito requisitada aqui no Japão. A MT 250, como essa Phaser 250, ela não é necessário fazer revisão. A MT 250 para a MT 03, ambas têm dois cilindros. O que que diferencia uma para a outra? A 03, ela gasta bem. Dizem que o consumo dela é meio salgadinho. A 250 já não. Então, da 250 para a MT 03, que é mais ou menos fica aí em 399 cilindrada, não muda muita coisa, né? E aí eu vou ter que gastar mais com combustível, vou ter que gastar com revisão. Então, eu fico com a MT 250, quando Deus me ajudar a comprar uma. Se caso, eu não comprar uma MT 250, eu gostaria de ter uma Kawasaki Z. A 400. Ou 250 mesmo. E é isso aí, pessoal. Eu pedi para colocar os neonzinhos nela, que eu acho bonito. Esse neon, gente, dá para trocar a cor dele a partir do aplicativo no celular. É bem bacana, sabe? A noite ela fica bem bonita, porque para eu ser vista, né, gente? Para eu ser vista à noite. Outra curiosidade, gente. Está vendo o pisca vermelho aqui atrás? Então, falaram para mim que não podia, tinha que ser amarelo. Aí, eu vindo agora gravar esse vídeo, eu vi um policial ali, eu parei ele e perguntei se eu não podia usar esse pisca de cor vermelha. Ele mesmo não sabia, ligou lá na central e falaram para mim que não tem problema, posso usar o pisca vermelho. Só que um tempo atrás, realmente, era proibido, tinha que ser amarelo, porque é uma cor que polícia usa, bombeiro usa, mas se for para usar aqui, na parte traseira, fica a dica, gente, não é proibido, ok? Está de boa. Eu comprei uma carenagem para colocar aqui, e se eu acho alguém para colocar a carenagem aqui para mim, porque eu não gosto muito desses ferros aqui aparecendo, não. Ela vai ficar bem bonitinha, né? Falando sobre o imposto, o imposto é anual, ele chega mais ou menos no mês de março, para abril, está custando 3.600 iens, em torno de 25 dólares, mais ou menos, ok? Espero que eu tenha tirado as dúvidas, qualquer coisa, me pergunte aí nos comentários, valeu? Forte abraço, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.